Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Dorival não soube administrar uma situação no São Paulo, que se chama Rames Rodrigues. Essa situação pra mim foi a maior falha do Dorival na passagem dele pelo São Paulo. Você acha que foi uma falha dele? Porque quando você ganha a Copa do Brasil naquele domingo do Flamengo, o ano do São Paulo estava decidido. O São Paulo ainda corria o mínimo risco de rebaixamento, acho que em 10, 11 ou 12 jogos, precisava de duas ou três vitórias pra não correr nenhum. Então o ano acabou. Tem a praza e o Luciano, tamo de férias. E o Rames não tinha jogado as finais. E o Rames é gigante, Bob. O Rames é gigante. O Rames é maior que o São Paulo. Tem seguidor e tudo mais. O Rames é gigante. No mundo, o Rames é gigante. E o Marcos São Paulo. Ah, sim, o Marcos São Paulo, eu digo assim, aqui pra nós não, mas se você... Tive uma cena da LDU em São Paulo o ano passado, na Sul-Americana, lá em Quito, que é sensacional, cara. Tô atrás, tô no campo, o jogo foi transmissão nossa. Tá um jogo, tô aqui, a torcida lotada, o estádio, foram pra ver quem é, a LDU. O Rames começa a aquecer atrás do banco, os caras esquecem o jogo. A torcida da LDU parou de olhar pro jogo. Começaram a se amontoar, ir em direção aonde ele tava, a polícia teve que afastar. Os caras esqueceram o jogo, os caras queriam tocar no Rames. Tocar, quero tocar em você. Ele é muito grande, cara. Você vê, ele tem 50 milhões de seguidores. 50 milhões. Não, ele foi craque da Copa América. Não, não, ele é gigante mundialmente falando, ele é gigante, cara. Sim. O Dorival tinha um jogador desse na mão. Acabou o ano, cara. São 10 amistosos até o final do ano. Chega, chama o Rames, vem, cara. Véio, respeito você pra caramba. Não gosto da sua intensidade, que é isso. Você não tem intensidade nenhuma pro meu jogo. Mas agora eu só tenho 10 amistosos. É o seguinte, você vai jogar todos. Até você virar pro banco e fazer assim, minha língua não tá dando mais. Todos. Só vou te tirar, quando você olhar pro banco e falar, não aguento mais. E deixa o Rames jogar as 10, 12, sei lá quantas partidas. Deixa. Porque ali, ele ou matava, ou morria. Ou o Rames arrebentava, e ele tinha que engolir. Vou ter que usar o Rames no ano que vem. Ou o Rames definhava, com a falta de intensidade dele. E o próprio torcedor da arquibancada ia falar, não serve. É, ficou no meio do caminho mesmo. Ficou ali, tipo assim, punha. Aí, aí vem o Carpini. Pô, não coloca o Rames. Tudo bem, teve o Rames, pediu pra sair, pediu pra voltar. Mas daí, o Rames volta. Jogo em Itu. Eu cheguei em Itu uma da tarde. Choveu pra caramba. O gramado tava impraticável. Bom até, pelo que choveu, mas impraticável. Jogo tá difícil pra cacete. Você vai botar aqui o Rames. Ele vai lá e troca o Rames, coloca o Rames no intervalo. Num jogo que, de todos os jogos do Paulistão, era o único que ele não podia entrar. Fazer o menor sentido. Aí pôs o Rafinha, que tava voltando de lesão também. O São Paulo quase perdeu a classificação. Quase, no último lance, é. Mas foi uma coisa de louco. Então, assim, cara. Teve um jogo também, que eu não vou lembrar, contra quem no Morumbi. O Rames tava... O São Paulo não jogou bem. Acho que até perdeu esse jogo. 2x0, não vou lembrar pra quem. Mas o São Paulo... Fortaleza? Ai, não sei. O Rames, o único que fez alguma coisa no... O único. Ele conseguiu criar uma jogada, não sei pra quem, que perdeu o gol. E ele, acho que, criou uma jogada que ele driblou todo mundo e chutou. O São Paulo teve dois lampejos com o Rames Rodrigues. Quem sai do intervalo? O Rames Rodrigues. Pô, cara. Dá chance pro cara. Se não quis botar nas partidas decisivas, ok. O cara não tinha a mesma intensidade. Depois da final da Copa do Brasil, era pra o Dorival gastar o Rames até o fim... Até o Rames pedir pra não jogar. E aí, pra mim, perdeu a grande chance. Aí o cara ficou desmotivado. O cara ficou puto. Aí o cara não vai pra... Aí troca de técnico, ele acha que vai melhorar, o cara não leva ele pra... É o terceiro técnico que não usa ele, né? O Carpini e o Zubeldia. O Zubeldia não vai usar. Não vai usar? Não vai usar. Você acha mesmo depois da Copa América que ele... Não, porque... Como é que ele joga? Eu tenho uma teoria debatida com jogadores até. Por que que o Rames... Não é que o Rames joga na Colômbia e não joga no São Paulo. É que a relação é diferente, Bopin. Ah, sim, sim. Vamos pensar uma situação hipotética. O Rames é ídolo do Brasil? Não. Não. É ídolo dos jogadores de São Paulo? Não. É reconhecido como um grande jogador, já teve um lampejo de craque, um bom tempo, não foi um lampejo bom, mas que nos últimos anos vive mais o currículo do que propriamente do que faz em campo. Sim. Perfeito. Essa é a visão que nós e acho que os jogadores têm. Uhum. Na Colômbia, o Rames é o Pelé. Então você imagina uma situação... O Pelé estivesse vivo e falasse assim, eu quero jogar no São Paulo. Aí você olha pro lado, você acha que o Nestor ia correr pro Pelé? Pô, vou jogar com o Pelé. Pelé, o que que eu faço pra te deixar tranquilo? Você acha... O Caleri, que nem é brasileiro, vai jogar com o Pelé. O Caleri ia falar, Pelé, o que que eu posso fazer pra te ajudar? Você quer que eu volte mais pra marcar pra você ficar sossegadinho? Porque o Pelé, ele representa os jogadores do Brasil, pra todas as gerações, um dos melhores jogadores. É o que é o Rames pra Colômbia. Então o Córdoba, o Luiz, o Arias, olham o Rames e falam assim, tô jogando com o Pelé da Colômbia. Eu vou dar um pouquinho a mais de mim pra esse cara jogar tranquilo. É por isso que ele joga pra caramba. E aí se faz um esquema tático pra que ele tenha liberdade, pra que ele não tenha que marcar. Ele faz só uma sombrinha ali. Contra o Brasil até, ele jogou melhor, acho que com raiva do Dorival, jogou até da carrinho na linha de fundo. Mas assim, o jogo é pra ele ficar... Os caras correm, caras consagrados. Não tô falando de moleque. Cara consagrado da Colômbia. Cara que joga em time gigante. Os caras correm por ele. E é isso que ele nunca vai ter no Brasil. Nunca ele vai chegar no Brasil e vai ter o Caleri correndo pra ele, vendo ele como um ídolo. Vai ter os caras que respeitam, mas ele não é ídolo de ninguém no Brasil. Então acho que a grande diferença pra mim é essa. E era o momento do Dorival aproveitar a BOP. Era aquele momento. Aquelas 10, não sei quantas partidas após a Copa do Brasil. Rames, faz o seu. Quero ver agora. O seu feeling diz que o Zubildiano vai aproveitar ele, você acha? Ah, eu... Ou a informação? Não. A informação é pública, né? O São Paulo quer vender o Rames. Sim, quer vender. Mas ele não tem proposta, aparentemente. Mas acho que vai ter. O cara é eleito o melhor da Copa América. Não tem nada sendo ventilado, né, Edu? Assim, não tem nada, mas pra chegar também é um dois, né? Um time americano, ele tava nos Estados Unidos, os caras gostam desse tipo de jogador. É a cara dele, né? É, então. É a cara dele. Assim, o que o São Paulo não pode é ter prejuízo. O São Paulo não pode acontecer com o Rames, que aconteceu com o Daniel Alves. O São Paulo tá pagando até hoje. É nem um brinco. Que meia um milhão de reais por mês. Sim. Entendeu? Então, pra mim, assim, chegou uma proposta. Não vou te pagar nada. E o Rames fala, ah, eu perdoo o que vocês me devem e perdoo o meu... Não quero receber nada até o final do contrato. É um baita louco pro São Paulo. Valeu. Porque, assim... Você acha que não tem mais clima pra ele ser testado e jogar? É, eu acho que ele não entra... Não sei como é que ele entra. Não sei onde ele pode jogar nesse time. Você vai tirar... O São Paulo joga, basicamente, né? Eu acho que a gente teria que tirar o Luciano, mas, assim... É, o Luciano é um artilheiro do time na temporada. Não, não. Eu sou muito fã do Luciano. Pra mim, o Luciano é intirável. Mas, do ponto de vista tático, ele é onde ele jogaria. Atrás do centroavante ali. Então, mas aí, assim... O Caléria tem que voltar muito mais pra marcar do que volta hoje. E os pontas, ele não pode ser Ferreira, tem que ser o Nestor. É isso, tem que reforçar meio campo. Em vez do Lucas, é isso. Então, você vai destruir um esquema que tá, teoricamente, não certo. Entendeu? Então, assim, vai ser tudo exceção. Ele pode voltar numa chatinha, vai ficar ali. Aí, num jogo específico, vai ser convocado. Se der, entra 15, 20... Pô, pra um cara do tamanho dele, é muito humilhante isso aí, cara. Sim, né? Tem que ver o lado do jogador também. É muito humilhante um cara do tamanho, acabou de ser o melhor da Copa América, voltar e não ser relacionado pra um jogo de campeonato brasileiro, cara. Sim, sim. Então, acho que tudo indica, a não ser que aconteça uma catástrofe, que ele vai... É um fiasco, assim, é um fiasco histórico. Ele tem números absolutamente ridículos pelo São Paulo. E quando ele jogou, cara, ele teve isso, um lampejo. Não teve um jogo que ele comeu a bola. Não teve um. Que ele falou, nossa, jogou muito. O pênalti contra o LDO foi muito ruim pra ele, cara. Sim, ele perdeu depois outro. Mas o da LDO, se ele faz, o time classifica, se não é ele. Isso aí talvez tivesse dado a ele um tesão a mais, uma confiança a mais pra ele seguir, né? Verdade.